A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, pastor Júlio, como você vê aí na foto, a placa da igreja está no chão, eu sou uma pessoa que eu sempre cumpro o que eu falo, eu falei, avisava, que um dia eu estaria indo embora, porque eu não fico preso em templo, e realmente foi o que aconteceu, a gente tem aí o projeto de ir embora para São Paulo, e ele tem que acontecer, então, o que eu passei em Minas Gerais? Minas Gerais, foi muito difícil para mim, acho que foi um dos maiores desafios que eu tive na minha vida, desafio muito terrível, desafios, nossa, eu passei muita prova, muita luta em Belo Horizonte, noite sem dormir, né, dormi dentro do templo, dos dois templos, dormi dentro dos templos aí, padeci bastante, eu e minha família, só Deus sabe o quanto sofri, né, pessoas mal amadas, pessoas difíceis de se lidar, né, e muito, e muito corações duros, né, pessoas que só queriam igreja para cesta básica, dinheiro, não entende? E eu comecei com a Camila, né, comecei com a minha esposa, e eu comecei com ela, e a gente vai terminar junto essa caminhada, a gente chegou sozinho em Belo Horizonte, com uma promessa divina, né, uma promessa divina, e graças a Deus, dois anos aí foi, dois anos assim, que vai ficar marcado na história de Belo Horizonte, porque a igreja trabalhou muito, ajudou muito, né, aí vocês imaginam o que eu passei em dois anos aqui, não foi fácil, e não está sendo fácil ainda, né, bem cansado, planejar pelo vento do espírito não é fácil, né, mas foi assim em dias memoráveis, né, onde Deus curou, libertou pessoas, onde a gente conseguiu, né, chamar a atenção do Brasil e do mundo, muitas, muitas pessoas vieram do mundo inteiro para conhecer a igreja, Japão, Espanha, Itália, África, Portugal, Nova Zelândia, Alemanha, pessoas do mundo inteiro, vieram para sair de BH, e, como eu sempre falava, ninguém acreditava, né, eu sempre falei, ninguém acreditou que eu ia embora, Canadá, isso mesmo, Canadá também, bom, e pessoas falavam, o pastor Júlio vai, ele é amante do dinheiro, ele vai ficar aqui, você acha que ele vai fechar a igreja, um templo daqui ele custou tão caro para abrir, irmão, eu falei, está falado, vocês não me conhecem, eu já falei, vocês não me conhecem, o dia que vocês me conhecerem de verdade, vocês vão falar, poxa, eu sou um cara decisivo, o que eu falo, está falado, está certo, né, eu não sou de ficar com duas palavras, né, então, a igreja não fecha, a igreja sou eu, que vai fechar o templo, ok, vamos ver aqui, a placa já está saída, tiramos a placa, olha só a situação que ficou, né, queremos agradecer a Deus pelo desistir, sofrimento desse ministério, que vai nos ajudar a continuar pregando a verdade, por que que não fomos bem recebidos em Belo Horizonte? pela verdade, né, aqui em Belo Horizonte, Rina, Ana Paula Valadão, Lagoinha, esse tipo de coisa, né, a Lagoinha, ela tem uma igreja em cada bairro, a gente, chegou dias que a gente está fazendo marmitex na Padre Ostaque, né, e ali marmitex na frente da igreja Lagoinha, né, dando, nós dando um pouco e entra, e eles com milhões não faziam nada, um bando de, digo com toda a verdade, ladrões, ladrões, só querem enriquecer com a igreja, e aqui a gente padeceu muito, muito dia, muito, olha, não foi fácil, não foi fácil, esse templo foi tudo feito com carinho, com amor, né, e realmente foi assim, demos de tudo, né, demos a nossa vida aí, e não é fácil, né, não é fácil, é, ficou, né, a lembrança, a gratidão dos irmãos, a cada um que compareceu nos cultos, né, o último culto, provavelmente a gente vai fazer, o último culto em BH, talvez será na próxima semana, e vai ser o último culto, porque a gente vai começar a desmontar as partes interior, então, São Paulo, a gente vai, primeiro, se alojar, porque nós somos como espírito, né, nós somos como o vento, do espírito, então, vamos se alojar, até o Espírito Santo falar conosco, e nos mostrar o barracão, e a direção certa, primeiramente, vai eu e a Camila, a Cleide, e a sua filha, vai ficar, né, a gente também não pode ter um, assim, uma, levar todo mundo, a gente começou, eu e minha família, sozinho, e a gente vai voltar sozinho, depois, tiver tudo certinho, a gente chama eles, para ir para São Paulo, conosco também, Amém? Então, então, eu vou, vou estar, não tenho medo de nada, não tenho, é, vergonha, de fechar um templo, isso para mim, não muda a minha vida, não muda, embora seja um templo mais bonito, de Belo Horizonte, um dos mais bonitos, fiz com tanto carinho, né, mas, era necessário chegar a esse tempo, tá bom? Então, eu e a Camila, começou sozinho, nós vamos mudar reto sozinho, conhecemos a Crédia há dois anos, mas aí a Camila já faz a obra já há dez anos juntos, então, há dez longos anos, então, ela vai continuar assinar a secretária, mas, né, as outras igrejas pequenas continuam normalmente, e vamos ir para a capital, chegando lá, Jesus vai falar, né, Jesus vai falar o que nós demos, o que nós vamos fazer, o que vamos fazer, também, meus irmãos, mas, ai, é um aperto no coração, né, dói demais, você saber que, é, lutamos tanto, meus irmãos, olha, é difícil, Belo Horizonte, Minas Gerais é difícil, o povo difícil, para seguir o Evangelho, aliás, eu acho que não é só Minas, né, mas é muito, você viu, a igreja ficou dois anos aí, viu quantos membros, a maioria que a gente conheceu, é, desviou da verdade, desviou, né, da tese, da doutrina, e, é só Deus, só Deus na causa, para segurar Belo Horizonte, com os corações tão endurecidos, que estão, o povo mineiro, muito difícil, dois anos, trabalhando, trabalhando, chamando atenção, né, algumas escultas lotaram, sim, lotaram, mas, né, eu quero deixar esse, esse vídeo aqui, um especial, para, os pastorinhos, de BH, no YouTube, muitos deles, levantaram, uma inveja muito grande, contra o ministério, outros imitaram também, até na cor da igreja, falaram mal da gente, agora fica brigando sozinho aí, né, nossa luta não é, com o homem, nossa luta contra os demônios, então, os pastorzinhos aí, fica aí, fica em BH, agora o campo está grande, para vocês, pode ficar à vontade, tá ok, agora, não tem mais essa luta, ai, Belo Horizonte, pastor Júlio César, não, acabou, agora o pastor Júlio sai de São Paulo, tá certo, então, a condição, em São Paulo, muda o que, muda porque, as pessoas, são mais doutrinadas, as pessoas, levam mais a risca, mais a sério, o evangelho, né, então, por isso que muda, muita coisa, a gente não quer chegar lá, em São Paulo, fazer uma grande, grande sede, também não, a gente quer chegar lá, e fazer uma sede razoável, tamanho dessa, né, e quando chegar lá, eu vou filmar, para vocês verem, né, o, o galpão, tudo, aí vocês vão, vão nos ajudar, como tem ajudado, né, a gente separou, a gente separou, não muito, mas uma pouca quantia, para se dar deslocando, mas não sabemos, quando começa, então, a gente vai fazer, uma vaquinha, vamos, fazer, uma vaquinha, nas redes sociais, ISA em São Paulo, para todo mundo ajudar, hashtag, e ISA em São Paulo, e aí, ali, com essa vaquinha, a gente vai adquirir, o dinheiro, necessário, para a abertura do templo, ok, eu estava resgatando, umas fotos, que a gente tinha pagado, eu pusei um aplicativo aqui, olha só, vai ficar um pouquinho, vai passar um anúncio, tudo tem anúncio, é impressionante, quer ver? Encontrei um aplicativo, você digita o número do celular, e ele mostra no mapa, onde pessoas, satanás, olha só, falei para vocês, agora vocês veem, que eu virei aí, o telefone, isso aqui, algumas imagens, da sede, da sede, da sede, aqui, eu aqui, sede lotada, olha lá, algumas imagens da igreja, um templo muito lindo, por sinal, olha lá, está vendo? Bonito o templo, olha só, está vendo aí? esse aplicativo é bom, para você resgatar as fotos, põe lá, restaurar a foto excluída, sai tudo, isso aqui, eu tudo excluí essas fotos, porque ele estava pesando o celular, olha só, olha, o templo, vou falar uma coisa, meus irmãos, que templo lindo, que templo lindo, que templo lindo, que templo bonito, BH, olha só, muito bonito, essa igreja é muito bonita, olha a multidão, olha só, realmente, lotado, aqui foi um dia, acho que, uma quarta-feira, lotada, olha só, quantos milagres, Deus não opera, olha as pessoas, ajoelhadas, cadeira branca, cadeiras brancas, aqui sentado, que lotou, super lotou, que templo bonito, que coisa linda, eu já tive, olha, eu não ligo para esse nome, eu sou uma pessoa muito simples, eu não sou apegada a nada, não sou apegada, a nada, olha só, olha quantas pessoas aceitam Jesus lá, né, olha só, está vendo aí todos, olha só, aqui na gíria já, então é isso, é, você ter, é, é, você ter esse comprometimento com Deus, né, e, e fazer aquilo que o Senhor nos manda, né, é um templo só, é um templo, isso vai ficar, gravado em nossos corações, né, mais uma etapa concluída, agora, muita gente pergunta, pastor, mas e, e as ovelhas de BH, irmãos, irmãos, presta atenção, Pedro levou quem, quando ele passeou, Paulo levou quem, gente, acorda, acorda, meus irmãos, pode ser ignorante, quem que eu vou levar, se quer que eu levo todo mundo comigo, não tem como, né, meus irmãos, né, é, não tem, Pedro, você passa na cidade, prega e vai embora, você não tem que levar ninguém, você tem que levar a sua família, entendeu, meus irmãos, amizade, amizade, mas tem família no meio, tem, entendeu, não tem um pouquinho, ficar levando todo mundo, isso não existe, gente, porque, só porque eu amo muito, vocês querem que eu já faça loucuras, isso não existe, né, isso não existe, imagina, eu tenho quatro filhos para criar, mas e as ovelhas, gente, cada um tem que seguir seu caminho, foi pregado a verdade para eles, a verdade é verdade, eu não moro aqui, eles não moram lá, então cada um soube aproveitar, e foi bom quanto durou, e agora continua vivendo aquilo que aprenderam, né, é o índice do Senhor Jesus, Deus me chamou para um ministério muito tremendo, eu não paro, logo, logo de São Paulo, a gente vai longe, vai para outro lugar de novo, entende? Então, não seja ignorante, né, eu não vou poder ficar levando todo mundo nas minhas costas, né, preguei e estou indo embora, acabou, dois anos fiquei pregando, arrependimento, dois anos pregando doutrina, né, vê se cresceu a igreja, ou os membros, não, não cresce, sabe por quê? Porque chega ali, eles falam, eu vim fazer a obra, aí quando você chega, a obra, sabe qual que é a obra deles? É vir para o culto e ir embora, isso é obra? A hora que pega ali na hora do batente, não aguenta, por isso que não fica, não existe mais, irmãos, e outra coisa que eu vou falar aqui, deixar bem claro aqui, né, vou deixar bem claro, vou até postar esse vídeo no outro canal, para deixar bem claro, para deixar bem relance do que eu estou falando aqui, olha, primeiro, vou deixar bem claro uma coisa aqui, está difícil congregar, está bom? Está bom? Está muito difícil congregar, é muito melhor você fazer vídeo no YouTube, ficar parado na sua casa, né, e fazer a obra na rua, e depois fazer o vídeo no YouTube, do que você abrir uma igreja, está difícil congregar, está difícil, não tem mais homens como antigamente, não tem, não dá, eu, eu, na NSA, eu passei por isso, só aproveitadores, só mentirosos, só pessoas difíceis de se lidar, não dá, não tem como, chegou um momento, que a igreja não vai se unir mais, a verdadeira igreja sumiu gente, vou repetir, sumiu, até na NSA, estava difícil congregar, muito difícil, né, é pessoas sem interesse, é pessoas que, você tem que ficar no pé, ah, e aí hoje vai ter um armitex, nunca ninguém ligava para você e falasse assim, eu posso ir ajudar? Eu posso ajudar? Né, ninguém chegava, pastor, me dá uma oportunidade de fazer alguma coisa, não, não, era ali no culto, cantava, 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 glorificava, 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 põe embora, então, para mim, isso não é fazer obra, né, eu nunca, eu não aprendi assim, né, 980 pessoas na live, que benção, eu não aprendi assim, entende? Então, está difícil congregar, ou dificuldade que tem hoje, de você estar hoje, é, ali com a igreja, né, porque, é poucos realmente que querem, levar, né, a palavra ao necessitado, e, enfim, então, é isso, a gente, para, vocês de São Paulo, continuam ajudando, diz minha oferta, os demais estados também, porque, a igreja vai percorrer, o Brasil, né, a capital vai ser o braço, então, é, se a gente vê que, não está tendo ajuda, não está tendo oferta, tudo, eu, paro, não faço a sede em São Paulo, escuta bem todo mundo aí, como que eu sou um cara, que eu não viso popularidade, ninguém, quando eu falei que eu ia embora, ninguém acreditou, eu falei, ó, um dia, esse salão bonito aqui, ó, eu meto o pé nisso aqui, quem que lembra disso aí, eu falava isso, ninguém acreditava, eu não sou carnal, é, peios nas coisas, na terra, então, assim, é, se eu não conseguir, se eu não conseguir, o valor necessário para São Paulo, eu não abro, eu fico lá, parado, só viajando para as igrejas pequenas, aí vai dar para abrir mais igrejas, né, aí vai lá no Fortaleza, eu abro no Espírito Santo, aí eu vou ter mais tempo também para viajar, certo, então é isso, então a minha propriação não é ter um tempo, porque eu só passo, ó, eu saio duas horas da igreja, da manhã, atendendo todo mundo, e se não atender, ele vai falar, ah, pastor Júlio, não é isso que ele quer no YouTube, é muita, 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 muita luta, é muita, muita, muita prova, né, ah, pastor Júlio não é aqui, ah, o pastor Júlio não é aqui, ah, pastor Júlio não me atendeu, e olha mais de mil pessoas, para você atender, entende, então tem que ser igual o David Miranda mesmo, chegar pregou e vai embora, porque se você ficar lá, você fica até as cinco, o povo suga você mesmo, o povo puxa, então não tem como, né, eles vão mais atrás do pastor Júlio, do que Jesus, né, impressionante, então eu, é, eu, então é só Deus, só Deus, porque é, ali, fica ali, olha por isso, olha para isso, olha para, e aí você vai cansando, imagina se eu atender todo mundo, num culto de quatrocentas pessoas, hã, depois de ter pregado duas horas, se precisar de demônio, lutado, entende, então não dá, não tem condição, então eu preciso, entrar numa igreja, onde eu não falo com ninguém, porque senão eu vou, me rebentar todo, a pessoa tem que ir lá com fé, na administração, o Espírito Santo desceu, os anjos descer, fazer, transmitir a cura, e ir embora, e é isso que a pessoa tem que ter, entrar com fé, amém, então é isso, né, deixei um vídeo aí, rápido e curto, para vocês, e dizer assim, né, estou feliz, demais, vocês não tem noção, né, né, eu, estou muito feliz, porque mais um, né, mais um passo, que eu estou dando, na minha vida espiritual, minha vida, fica no livro, da minha vida missionária, né, porque o pastor, mudei mais de 13 vezes, aqui em BH, eu tinha uma Kombi, na época, as irmãs lembram, aquela Kombi da igreja, que eu doei para a igreja, depois a igreja me pagou, essa Kombi era minha, né, e aí, é, até, foi há pouco tempo atrás, agora que a igreja me pagou, essa Kombi, mas eu tinha andado para a igreja, eu partei, falei, tem como pagar aquela Kombi para mim, né, porque eu não tenho salário, os irmãos sabem como que eu vivo, não é fácil a minha vida, e fico feliz, né, ter recebido aqui, fui muito abençoado aqui, aqui eu ganhei minha Ranger, a Camionete Ranger Limit, 2019, zero quilômetro, eu ganhei aqui nessa cidade, outras coisas que eu ganhei também, ganhei mais pontos espirituais, ganhei amigos, ganhei muita coisa aqui em BH, fui abençoado aqui em Belo Horizonte, de verdade, fui abençoado, o Ministério deu um salto grande, foi aqui também, que chegamos a 500 mil inscritos do canal, então foi realmente, eu não posso me queixar em algumas coisas, tá bom, e, Deus seja louvado, amém meus irmãos, deixe seu comentário aqui, né, o que você achou, né, a gente, começou colocando na comunidade, essa foto, e assim, vocês olhem lá, a placa está no chão, mas, Jesus sempre vai estar lá no alto, a placa pode estar no chão, Jesus sempre no alto, o importante é o Senhor, não é a placa, a placa não salva ninguém, ok, então eu, eu prefiro ficar, né, nessa visão, vou sofrer um pouco mais, vou sofrer um pouco mais, não sei onde Deus está me levando, não sei onde Deus está me levando, mas, irei com muita alegria, com meus filhos, pequeninos, e irei com muitas, mas estarei com o estúdio, trazendo sempre ensinos para vocês, novidades e tal, e é isso aí, tá bom, se, igual eu falei, já vou repetir, se não entrar, a oferta, olha, e eu vou falar uma coisa para vocês, hein, quando eu cheguei aí, não tinha a conta da igreja ainda, e aí não tinha a conta da igreja, eu fiquei, sabe quantos caíram na minha conta, gente, 350 mil reais, vocês acreditam nisso? E eu fui fiel, graças a Deus, catei todo o dinheiro, por isso que esse tempo foi rápido, nós gastamos mais de 280 mil aí, 350 mil reais caiu, em seis meses, e ali eu fiz tudo essa igreja, eu falei, nossa, imagina se fosse outro pastor, catasse dinheiro, vazava fora, mas não, fui fiel, né, fui fiel a Deus, e os 350 mil investi tudo, não era meu, né, e é isso aí, né, não é meu, então, é do Senhor, é da igreja, e eu respeito muito, sabe, dinheiro da igreja, da igreja, meu é meu, graças a Deus, eu posso morrer, em paz, posso partir em paz, nesse aspecto, e, como eu disse, se não der certo, né, se não der certo, né, é, não der certo, o financeiro, a gente fica sem a sede em São Paulo, ok, então, os irmãos quiserem abençoar aí, o Ministério, a conta da Caixa e do Brasil, está lá, na descrição que vocês conhecem, tem no aplicativo também, e no Telegram, muitas pessoas, tivemos 4 mil almas no Telegram, já saiu um pouquinho, voltamos para 3.800 pessoas, né, não sei o motivo das pessoas terem saído, mas, enfim, Deus sabe todas as coisas, e, e eu não estou aqui para agradar ninguém também, vou fazer a minha viagem, porque eu vou morrer sozinho, quem der sepultura, é eu sozinho, então, eu não posso ficar, preocupar com os outros, se a pessoa não quer me ouvir mais, glória a Deus, acabou, teve a chance de me conhecer, enfim, eu vou, vou para a sepultura sozinho, amém, a Rosimeira, muito obrigado, Rosimeira, Rosimeira, está passando aí para vocês, tá, a Rosimeira está passando para vocês, aí, a conta, né, da Caixa, econômica, e do Brasil aí, se os irmãos quiserem ofertar, ajudar para ir em São Paulo, a gente vai fazer uma vaquinha no Telegram também, tá bom, o Gabriel vai passar lá a conta, e vamos fazer vídeos fazendo vaquinha, é, hashtag, Isa em São Paulo, talvez, né, agora, a advogada entrou com um processo com outras pessoas, estão fazendo o Facebook da gente, Instagram, essas coisas todas, a gente, está tendo muita gente pedindo dinheiro, tá, cuidado, viu gente, estão pedindo dinheiro no nome da igreja, sabe por que a igreja não cresceu tanto, desviaram muito dinheiro da igreja, fizeram conta laranja, né, com a placa, fizeram Facebook, e falaram, ajude essa obra, nome de Igor, nome de Paulo, nome não sei de quem, e as pessoas aproveitaram, né, que o Brasil está consombrado com a obra, eu trabalhava e eles comiam, então, então, a advogada vai entrar em processo, para desativar todas as páginas do Facebook, por causa desse sentimento aí, que o povo, é, desviou o dinheiro da igreja, né, nesse sentido aí, mas tá bom, Deus abençoe a todos, tô muito feliz aí, e vambora, né, São Paulo, logo, logo, tô chegando na capital aí, o chicote vai estralar, a minha vida tá aqui, pra sangrar, por amor a Cristo, embora tenham meus defeitos, minhas falhas, mas o Espírito Santo, nunca vai me abandonar, ele tá comigo, e eu não tô sozinho, então, vou invadir essa capital aí, e o chicote vai estralar, e a verdade será pregada novamente, tá bom, agora, o Hudson Gonzaga, aqui, no comentário, tá falando, vai abrir uma em Campinas, já estamos, já, uma igreja em Campinas, tá, ok, a igreja em Campinas, ela vai ser em Barão Geraldo, a gente tem cinco igrejas pra inaugurar, por causa da Covid, a gente não conseguiu inaugurar essas cinco igrejas, tá bom, tá ok, então é isso, tá ok, mais informações, vou estar passando no canal pra vocês, um abraço pro pessoal da Austrália, que tá ao vivo conosco também, então, vou estar passando pra vocês aí, né, um abraço pro pessoal de Camberra, capital da Austrália, o, vou estar passando pra vocês, todo, todo, passo a passo, desmontagem do altar, aquela placa do fundo sendo retirada, pode ficar tranquilo, eu estaria passando pra vocês, um grande abraço, Deus abençoe a todos, compartilha esse vídeo, e, né, o Gabriel vai estar passando o número da conta lá no Telegram, pra vocês guardar bem bonitinho, e pra vocês nos ajudar a continuar pregando a verdade em São Paulo, um grande abraço, meus irmãos, o Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, mos, e', uns ratos, um grande abraço, Obrigado.